Um novo dia vai nascendo Mais uma noite sem dormir Sinto que aos poucos vou morrendo Mas desse amor não vou desistir Amor, 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 estou lhe chamando Amor, 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 estou lhe esperando Amor, 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 estou lhe chamando Amor, 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 estou lhe esperando Por quanto tempo eu vou viver assim Meu coração perde você aqui Não cabe mais de tanto amor em mim Pois sem você eu nunca vi Amor, 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 estou lhe chamando Amor, 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 estou lhe esperando Amor, 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 estou lhe chamando Amor, 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 estou lhe esperando Amor, 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 estou lhe esperando Amor, 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 estou lhe chamando Amor, 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 estou lhe esperando Amor, 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 estou lhe esperando Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto